Lembra que rolou toda uma festa, né? Ah, que sacanagem, hein? É sacanagem, isso aí já é sacanagem. Olha lá, 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 é recurso, Apocão, recurso. Recursos, erros é recurso. Recursos, velho, recurso, velho. Tem que alastrar mesmo, Apocão. É isso que não, eu ia falar com todo respeito a TK, mas tipo, sabe que parece aquele jogo que tipo, o Ronaldinho Gaúcho já começa a fazer os passes sem olhar? Bota pra trás do meio de campo pra triclar o zagueiro do próprio time, tá ligado? Tem que falar, você tá? Aí, olha a caverna pra mim, olha a caverna. Falou, Xelo. Falou, Xelo. Queria tanto essa skin, mas é muito cara. Não sei se é confiável, se a entrega é rápida. Vai que eu compro e os caras ficam me enrolando. Fora o pagamento. Vai dar uma baixa na minha conta. Se pelo menos desse pra parcelar, será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem-sucedidas e skins muito mais baratas que o mercado. Entrega automática instantânea através de tradepots e as melhores condições de pagamento. Dá até pra parcelar em 12 vezes. Vai sem medo. Arco, 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 arco. Arco é meu, arco é meu. Tu vou plantar fechado do homem. Arco é meu. Peguei arco. Matou do tapete, cara? Tem outro arco mesmo. Arco, arco dois. Calma, calma, time. Faz pesado comigo. Arco, 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 arco. Eu vou matar o cara de Zeus aqui no Terra. Pode apreciar ele. Passa, passa a bomba dessa, tá? Posso. Capão álcool, capo álcool. Matei em Terra. Tá morto, tá morto. Barfeta. Terra, outra. lindinho, rusha tapete arma na mão, vai ter a perfeitinha pra você, a flashzinha, pode ir abre o tapete né? é, pode ir então é f***, morre cego e eletrocutado, aí é f*** ficar ouvindo tua cal em eu já tive que rir lindinho, ó, vou esmocar uma xuxa, lindinho e vou bangar uma zail, pode entrar pro lindinho que isso, abriu antes de ir preso, que isso né? os caras tão muito bons e eu acho que tá ligado, ó a bison humm, nossa ah fi, ah ai ó, tá meio ligado e ainda quase meteu louco, ele não ia pegar a cara, ele ia ficar de bison torce a 8, só a W em Detroit eita essa kill é muito god ela é esse barulho, ele é god, velho será? arte? ou BRN-san? tá no galinheiro ali ó humm tem flash que eita olha o cachorro do arte aí, meus amigos aí alastro, hein cara? que alastro, velho filho filho do mato cara tá no z lá na liga tem um momento 4x0 né depois 5x2 parecia que tava legal tem gente aí falando, eita olha aí, já botou pra gritar o vinão? consegue, vini? 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 vamo ficar nessa boca nós três aqui vamo ficar fundo aqui ó vamo ficar fundo aqui ó eu vou gravar no corner, vem, vem, vem fundo comigo deixei dentro do fundo o Zap, olha o Zap, olha o Zap, olha lá vai te tomar no c**o Zap, desgraçado ah não cara, o Zap é a f**da velho inacreditável aí cara ah não, mais um cara oh, juro por deus eu joguei uma trem contra o Zap e ele matou um cara de Zeus todos os rounds velho esse cara joga muito trem de Zeus por isso que ele deixa o mapa aberto ah, smart move do Cloud9 não to overcommit on this second round either even though you're up this much ok, I'm just gonna end it there o que ele pode fazer? o que é que ele está saindo? op e xuxa ok, ct me ajuda me ajuda abre a porta, entrou aí tem mais, tem mais, mais um entrou, entrou meu deus tem que errar também, tem que errar também o time da FURIA aí né como a gente falou, cara, é doido né os dois times no mesmo mapa dois, oh, oh eeeeeee eeeeeee que beleza hoje tem cachorrada do Arte tem que pagar a rampa aí não, não estou entendendo vei, 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 vei vei fez a ONUE nossa, muito cego, segura uuuuuhuhu ta safe, fica de día a **** Cloud9, até mesmo antes dos passos Então isso é procurar informação que vai custar Moussports, que pode começar a dividir a defesa mas vai passar para o B site. 51 segundos e todos estão nessa pequena, pequena, pequena fraction da mapa. O Speed with the Zeus, também, pode fazer um pouco de trabalho! E aí é! Nossa! Seria... Aí... Aí seria um bagulho diferenciado, velho. Olha lá. Nossa, velho. Que isso, velho! Nem entendendo, velho! Nem entendendo! A AK ainda vem na mão, velho! A AK ainda vem na mão, velho! Olha o Recife, só esperando. Essa mira do Recife também tá... Olha lá! Nossa! E ainda vem no ferro! Nossa, mano! Nossa! Nada banana, hein? Tá. Tô entrando no meio 1? Nossa, tô meio 2g. Vou avançar aqui, filhos. Lancei, avancei. Meio tem. Tá drogado, hein? Ah! 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 Dois e meia. Dois e meia. Podia ter operado, mas é mais da hora, né, velho? E aí, vamos lá. O нравho, vai chover. Lá de interpreted, né? Tem desculpas quase o caderno. Premo de idolo... A gente questa la janela. Os caras tão humilhando cara. Céu. B, 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 B. Vai, 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 vai. Puxando. Vai que é fake. Que mentira bicho. Que mentira. Nem sempre vejo a vida linda, também já pensei nessa saída. Mas isso tá longe ainda. Falta muito tempo pra trinta. E eu ainda entro pra trinta. Talvez lá pros meus trinta e u, mas se não der pra essa minha. Se eu estiver sozinho eu sou mais do. Holiday Kong ele faz tudo. Me dedicando esse meu mundo.